Oi pessoal, eu sou Gustavo Parreira, eu sou cirurgião geral, cirurgião de emergência e trauma. Me formei em 1998 como cirurgião do aparelho de estilo e cirurgião geral pela Santa Casa de São Paulo. Nesses 24 anos eu tenho atendido trauma diariamente, participo de cursos, discussões e sou apaixonado pelo tema. Nesses anos todos o que eu pude perceber é que existem muitas informações importantes que não são enfatizadas em outros cursos sobre o assunto. Então, quando essa oportunidade de fazer os cursos aqui pela TV Média apareceu, eu vi essa chance de trazer à tona esses temas e poder discutir de uma maneira bem prática, bem objetiva, como se a gente estivesse dando dicas na sala de trauma, esses assuntos que eu acho tão importantes. Esse curso, na verdade, ele não substitui outros cursos, mas tem uma visão específica de problemas que eu considero muito importantes. Esses professores são extremamente qualificados, são pessoas que são contatos meus diariamente. Eu posso garantir que eles entendem muito o que estarão falando. Então, é assim que eu gostaria de deixar essa apresentação a vocês e convidá-los a participar, tanto do curso de atendimento inicial, como do curso de decisões cirúrgicas. Venha atender os traumas com a gente! Música Música